salve galera hoje eu tô com essa caixinha aqui para mostrar para vocês uma caixinha que a gente já fez ela algum tempo cliente retornou com ela agora né é de um problema na fita de led dele e ele trouxe para fazer a troca né da fita de led se não me engano o filho dele puxou e quebrou a continuação da fita de led correto é aqui temos é dois falantes de 15 polegadas da nitro né essa caixa aqui é uma caixa residencial bob full trap né no caso aqui para os falantes de 15 polegadas essa caixa ela ficou bem grande né mas aqui é o seguinte o cliente já tinha esse material né usando na carroceria da caminhonete dele só que ele queria transformar ela para fazer ela toda residencial né então a gente fez um projeto para os falantes de 15 polegadas full trap fizemos aqui colocamos um médio de 10 polegadas né da estourde aqui temos duas de 250 x e aqui temos as super tweeta é da estourde também que é da mesma marca do do médio né aqui a gente colocou esse desenho play custo benefício né aí na parte de trás temos um um módulo né que toca todo o conjunto e uma fonte da estética são de 120 amperes correto eu vou estar ligando aqui agora para vocês para vocês estarem vendo a funcionamento da fita de led dela é muito bonita vocês podem observar aqui aquela fita de 133 comandos correto fica muito show mesmo e outra coisa essa caixa aqui você já pode imaginar que ela ficou pressão né eu vou tá ligando aqui o som agora você está tendo um está tendo uma idéia liguei o som a galerinha não se esquece de se inscrever no canal correto é ativar o sininho das notificações compartilha para os amigos aí se gostar é tiver dúvidas comente que também aqui na parte de baixo certo para fortalecer nosso trabalho aí beleza tá colocando uma palinha aqui para vocês terem uma idéia e aí 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 A CIDADE NO BRASIL Vou desligar a fita de LED A chave de liga e desliga Ela é junto com O módulo A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí galera Mostrando pra vocês um dos nossos trabalhos aqui Correto? Caixa aqui residencial agressiva mesmo Certo? Norte Saud E a eletrônica WC Referência em som automotivo E som profissional É isso aí galera Brigadão E até a próxima Tchau 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 Tchau